Olá, confira os destaques de hoje no Ubra Notícias. O forte chuva atinge Frederico Ventes Fala e cidade decreta situação de emergência. A medida tem validade de 180 dias. Começa um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do mundo. O South Summit Brasil inicia em Porto Alegre com grande expectativa para a economia local. Mas uma morte por dengue é confirmada no estado. O vítima é uma mulher indígena moradora da região norte. O Superior Tribunal de Justiça aceita recurso do Ministério Público contra a anulação do júri da Kiss. Agora, a decisão sobre os destinos dos condenados cabe ao Supremo Tribunal Federal. É agora no Ubra Notícias. O Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso do Ministério Público Federal contra a anulação do júri da Boate Kiss. Agora, o caso deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O STF poderá decidir por manter a decisão do primeiro júri ou seguir com a anulação. Caso seja mantida a anulação, será feito um novo julgamento. A análise cabe agora ao ministro Dias Toffoli. Enquanto não sai a decisão, os condenados no primeiro júri seguem em liberdade. Os réus Elisandro Spohr, Mauro Hoffman, Luciano Bonilli e Marcelo de Jesus dos Santos são os apontados pelo Ministério Público como culpados pelo incêndio na Boate Kiss em janeiro de 2013. 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas. O South Summit Brasil é um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo do mundo. Por isso, movimenta e muito a economia. Vamos conferir como está a expectativa do comércio, hotéis e restaurantes de Porto Alegre. Estamos no maior evento de inovação e negócios da América Latina, o South Summit. E nós vamos dar uma rodada pela cidade para ver o que já está trazendo de benefícios para a capital, para os porto-alegreses e para a região metropolitana. E a gente está aqui na Secretaria de Turismo de Porto Alegre, aqui no Instituto Caldeira, onde acontece muita conexão, muitas startups, né? Então, a gente está aqui com o Secretário Adjunto de Turismo, Douglas Martello. Podia nos falar, assim, o que muda para Porto Alegre receber esse evento, já está no terceiro ano de evento aqui em Porto Alegre? Exatamente, né? Nós estamos muito felizes, né? Essa é a terceira edição, como tu bem pontuou, né? Porto Alegre, eu brinco que os olhos do mundo vêm para Porto Alegre, né? A gente supera a média de pousos e decolagens do Salgado Filho, de jatos particulares. A gente traz mais de 20 mil pessoas de 50 países para a capital do estado. Então, movimenta a rede hoteleira, movimenta a rede gastronômica da cidade. Então, Porto Alegre vive uma efervescência com o South Summit. E você já tem números, pelo menos, assim, por cima do ano passado, o que que movimentou, né? O que que gerou de renda para Porto Alegre? Sim, nós temos, sim. A média anual da rede hoteleira é 57% de ocupação. Quando, no período do South Summit, chega a 90%. Então, é um grande momento para a rede hoteleira. Os restaurantes também ficam hiperlotados em virtude do evento, né? Então, sem dúvida, já está no calendário de Porto Alegre e atrai muita gente mesmo, tanto do Brasil quanto de fora, né? A gente conversou por telefone com alguns restaurantes do novo Shopping Pontal. Estão na expectativa também, né? Porque é o primeiro ano deles. Então, movimenta a cidade toda. O quarto distrito, o centro da cidade. Movimenta a Zona Sul, que agora também tem o restante da Orla. Não, sem dúvida. Há um mês do evento, Milena, nós já tínhamos 25% da rede hoteleira já com hospedagens reservadas para esse período. E eu sempre vou trazer um dado, que no primeiro ano do South Summit, nós tivemos que ter hospedagens, tiveram hospedagens fora de Porto Alegre, porque a rede hoteleira superlotou. Então, a expectativa nessa que chegue, possa superar 90% de ocupação, mas a gente já tem uma experiência do primeiro ano do South Summit que, inclusive, superlotou. Passou de 100% da rede hoteleira. Inclusive, já avisando, né? Quem ainda não garantiu o seu ingresso, ainda tem um pouquinho, né? Quem quiser participar do South Summit, fazer essas conexões, né? Quem está no mundo do empreendedorismo, ainda dá tempo. Ainda, eu sei que duas modalidades já estouraram, né? Os ingressos, mas ainda dá tempo de vir. É um belo evento, um evento... Porto Alegre se tornou a cidade da inovação. Então, quem quiser conectar com esse mundo da inovação, da tecnologia, desse novo momento do mundo e do país e de Porto Alegre, vale a pena ir lá no South Summit, vai gostar muito. A gente está saindo aqui do Instituto Caldeira e tem bastante gente chegando de mala. Daí a gente parou aqui, primeiro, né? Obrigada por conceder a entrevista. Qual é o teu nome? Adilson Camana. E tu está vindo de onde? De Curitiba. De Curitiba para o South Summit? Sim, para o evento, com alguns parceiros. E qual o principal interesse teu em estar presente no South Summit? Qual o principal objetivo? Legal, boa pergunta. A gente veio numa missão com uma parceira seguradora, né? Eu tenho uma corretora de seguros. E o principal motivo é gerar relacionamento com parceiros, com clientes. A gente já atende muitas startups, né? Então, empresas consolidadas, startups e alguns investidores também. Então, é basicamente reforçar relacionamento. A gente está passando pelos hotéis da cidade, a gente está vendo que realmente hoje está começando a lotação, porque está vindo muita gente, né? Para participar do South Summit. E a gente está aqui hoje no Master Hotéis, aqui na Carlos Gomes. E estamos conversando com o Roberto, que ele é o gerente geral institucional da rede Master, né? Então, o Roberto nos fala, assim, o que muda para vocês da rede hoteleira esse evento aqui em Porto Alegre? Bom, primeiramente, cabe salientar que isso só comprova que a cidade de Porto Alegre já está consolidada como uma cidade de turismo de negócios, há décadas, e eventos dessa magnitude, como o South Summit, só vem a somar e fazer com que a economia local gire, fazendo com que a gente arrecade impostos, gere empregos. Isso é muito importante pela economia da cidade de Porto Alegre. O South Summit vem para se consolidar como um evento que se transforma numa simbologia do que é fazer o encontro de tantas pessoas em torno de um mesmo tema, num mesmo ambiente, trazendo desenvolvimento de conhecimento para a cidade, que deixa um legado muito bacana, institucional, intelectual, e isso é imensurável, além dos milhões de reais que aportam na cidade aqui, que isso impacta em toda a cadeia produtiva do turismo da cidade, desde o transporte, hotelaria, no nosso caso, nós temos 887 apartamentos dentre os nossos sete hotéis e todos estão cheios. Então, veja como isso impacta imediatamente na economia local. Eu acredito que até na região metropolitana de Porto Alegre já não haja mais disponibilidade também, então, quem não se antecipou vai ficar aí com uma missão bem difícil de se cumprir, que é achar local para se hospedar. A rede gastronômica de Porto Alegre também tem uma movimentação intensa, e a gente está aqui no Mamma Mia falando com o gerente, o Felipe nos fala, o evento South Summit realmente traz muito mais gente, muito mais clientes aqui para o restaurante? Sim, deu mais de 70%. Nossa, é muito, muito, muito alto o que a gente imaginava, né? Porque foi o nosso primeiro ano passado, então esse ano com certeza vai ser muito mais. O que as pessoas que não conhecem, que estão assistindo, podem esperar aqui do Mamma Mia? Pode convidar o pessoal. Ah não, aqui, claro, aqui a gente está com uma equipe super preparada, Então aqui a gente aguarda todos, né? Também que não conhecem, com certeza a gente espera e serão muito bem-vindos aqui no Mamma Mia. O vice-governador Gabriel Souza esteve hoje na abertura do South Summit. Ele destacou a relevância desse evento para a economia e inovação do Estado, e projetou um South Summit ainda maior para o próximo ano. Vamos conferir. Agora com a concessão que certamente vai adiante a partir do leilão realizado semanas atrás, e que vai continuar sediando o South Summit Brasil, não há dúvida disso, nós teremos esse espaço ainda melhor, mais revitalizado, mas quero aqui dizer para os senhores e para as senhoras que quando passearem aqui, andarem, circularem pelo South Summit Brasil 24, vocês já irão notar muitas melhorias, melhorias de conforto térmico, acessibilidade, um espaço 50% maior, uma melhoria que vai propiciar mais negócios, mais networking, mais conexões, e certamente um evento que vai gerar um legado ainda melhor. Porque o South Summit, nós sempre dizemos, não é apenas um evento de três dias, é algo que perpetua-se durante todo o ano, durante todo o tempo, tornando o Rio Grande do Sul o Estado ainda mais inovador, já que somos tão vocacionados exatamente para essa atividade que gera empreendedorismo, emprego, renda e mais competitividade para o nosso Estado. Mais uma morte por dengue foi confirmada no Estado. A vítima é uma mulher indígena de 37 anos, moradora do município de Redentora, na região norte. Ela não possuía comorbidades. De acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul soma 25 mortes e mais de 26.600 casos da doença somente neste ano. A maioria dos casos contraídos dentro do território gaúcho. Devido ao avanço das contaminações, o governo do Estado decretou situação de emergência no dia 12 de março. A medida é para facilitar o envio de recursos do governo federal para auxiliar nas ações de combate ao mosquito transmissor da doença. O município de Frederico Westphalen decretou situação de emergência por causa da forte chuva que atingiu a cidade. O documento tem validade de 180 dias. A forte chuva que atingiu o norte gaúcho no começo da semana deixou pessoas desabrigadas e desalojadas. Em Frederico Westphalen, o volume de chuva registrado foi maior do que a média esperada para todo o mês de março, que é de 140 milímetros. Todos esses anos aí de Frederico Westphalen, 69 anos, a gente nunca viu uma situação dessa forma. Então, ocorreu esse fenômeno. E, claro, evidentemente que existe uma infraestrutura, quem sabe deficitária, construída bem no início da construção da nossa cidade, que agora a gente tem todo um levantamento nos novos loteamentos, mas a infraestrutura já de acordo conforme a questão técnica, mas para o escoamento de tanta água, inclusive agora nós estamos aí. Como houve essa situação, há os desabrigados, há as pessoas que estão desalojadas, em torno de mais de 70 pessoas desalojadas, mais de 10 pessoas desabrigadas. Então, nós estamos fazendo um chamamento também para as pessoas que queiram doar alimentos, material de construção. Alguns perderam suas casas, famílias perderam, realmente perderam as suas casas. Em função dos problemas causados pela chuva, a cidade decretou situação de emergência. Através dele, todos os órgãos municipais vão poder atuar junto com a coordenadoria de proteção e defesa civil nas ações de resposta ao desastre. O documento tem validade por 180 dias. Segundo a administração, cerca de sete localidades sofreram mais com os impactos causados pela chuva, sendo elas bairros Jardim Primavera, Aparecida, Ipiranga, Barril, Santo Antônio, Fátima e Centro. Problemas também foram registrados nas estradas do interior. Os moradores tiveram que ser realocados para abrigos e residências de amigos e familiares. O ginásio de esportes do Parque de Exposições foi disponibilizado para arrecadar doações aos moradores das áreas mais atingidas. Roupas, materiais de limpeza e alimentos podem ser doados. Nós estamos recebendo as nossas doações no Parque de Exposições, é num ginásio que nós construímos, num ginásio. Então as pessoas vão lá, ou quem não tem, quem não pode levar lá, não tem uma infraestrutura adequada, um carro, um veículo, nós vamos nas residências buscar, nós vamos buscar para levar lá no Parque de Exposições. Então nós proporcionamos também essa busca de todo esse material, de água, de alimentos, de roupas, de colchões, de material de construção, e colocamos tudo dentro do ginásio, para depois nós fazermos essa distribuição através da Secretaria da Assistência Social e também de algumas entidades representativas. Logo mais às nove da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. 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 Legenda Adriana Zanotto